Ah, pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, presta atenção na ideia, só tá difícil é porque você ainda não pegou o jeito, é isso aí. Então, cara, quando você estiver fazendo alguma coisa, alguma coisa que você queira muito, para com essa besteira de querer desistir. Desistir não é opção, continua lutando até você pegar o jeito, até você aprender como que faz. A partir desse momento, aprendeu, aí fica gostosinho, aí você começa a curtir o que você está fazendo para o seu sucesso e o que você escolheu para a sua vida. É isso aí, só tá difícil é porque você ainda não pegou o jeito. Foco na missão! Valeu! Foco na missão!